Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quantos dedos a senhora tem na mão? Nas duas mãos? Dez. Dez, né? Pode colocar assim pra frente? Conta comigo aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... ...eito, nove, dez, onze. Onze. Peraí. Onze. Onze. Não é possível. Onze dedos, né? Pode colocar suas mãos pra frente assim? Conta comigo aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, oito. Tá bem? Tá certo isso? Não. Então conta comigo aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Tá certo então? Não. Onze dedos em mãos? Não. Vamos fazer o seguinte, André. Vem aqui um minutinho. Vai lá, vai lá as duas. Vem aqui vocês duas pra... Vem aqui um minutinho. Isso. Pode vir, pode vir aqui. Vocês duas são privilegiadas. Pode vir aqui. Pode ficar aqui no meio, por favor? Vocês duas, a partir desse momento, estão participando do Show do Milhão! Pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve, tinha quantos anões? Seis. Seis, morreu? Morreu um, faz tempo a história, né? É, morreu um. Quanto tempo a... Qual será que morreu? Vai lá, André. Tinha quantos? Oito. Nasceu uma. Outra pergunta então, mais uma chance. Tinha aquele... Tinha aquele... Espião, né? Espião, né? Conhecido. O bicho pegou, né? Tinha aquele espião bem conhecido, né? O James Bond. É o 001? 002. 002. É estranho, né? Quantos dias tem a semana? Cinco. Cinco, perfeito. Vamos lá. Vai lá. Obrigado, tá certo. É isso aí. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e se vir ao próximo vídeo.